Por causa dos holofotes, a Piton, que agora está quietinha, foi colocada num espaço até que terminasse o dia de fama. No zoológico, desde o dia 23, aparentemente está bem de saúde. Não tem nenhuma doença, mas a gente está deixando ela em quarentena, vão ser 30 dias aí pelo menos aqui isolada, para que a gente veja se tem alguma doença subclínica que pode vir a manifestar nesse período, para a gente não arriscar de contaminar os outros animais que a gente já tem aqui sob os nossos cuidados. A cobra foi descoberta numa festa dentro de uma piscina. De origem africana e sem nenhum criador em Goiás, a pessoa que estava com ela disse que achou o animal num lote, e depois que estava guardando para um amigo. Mas não foi isso que a polícia concluiu. São dois crimes ambientais. Um é justamente o introduzir em solo brasileiro uma espécie exótica. Sem um parecer técnico, sem licença do órgão ambiental, é um crime ambiental. E o outro é justamente em relação à piscina. Caracteriza-se maus traços. A pena prevista é até dois anos de detenção, mais multa na esfera criminal, que pode chegar aí a 360 salários mínimos. Ter um animal como esse, embora aparentemente dócil, é um risco. Ela é uma serpente que não tem veneno, né? Ela tem a identição que se chama áglifa. Só que esse animal é um animal que ele mata por constrição, né? Constrição, que é o quê? Ele morde a presa e se enrola nele para poder matar sem que a presa não consiga respirar. Então, num ambiente como uma criança, por exemplo, é um risco muito grande. No fim da tarde desta terça, a cobra foi transferida. No caminho, deu para ver bem o corpíteo de quase 4 metros e 36 quilos. Ela ainda é jovem, pode chegar a 9 metros e apesar 150 quilos. Ela é uma prima da sucuri. Daqui a 30 dias, a píton deve ser trazida aqui para essa área, destinada para as serpentes. Como é um animal exótico, ela não pode ser solta na natureza. Por isso, a casa dela vai ser esta aqui, junto com outras cobras. Durante a quarentena, ela vai ficar nesse ambiente quentinho com feno. Por enquanto, visitas só da equipe do zoológico. Tchau.